Vamos lá, Gisele Soares e Tiago Anastácio já estão aqui, vamos para mais um tema agora dentro do grande debate. Vamos começar com a declaração do presidente Jair Bolsonaro na manifestação em Brasília. Ele falou, abre aspas, chegamos no limite, não tem mais conversa, fecha aspas. Vamos rodar a fala do presidente para que vocês possam debater. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Faremos cumprir a Constituição. E ele disse, tomara que não temos nenhum problema, porque chegamos no limite. Pergunta a vocês, isso é uma ameaça? Qual é a avaliação que vocês fazem dessa declaração? Começo com você, Gisele. Não, não é uma ameaça, Gotino. É uma fala veemente, mas que traz muito mais um tom conciliador e uma posição que o presidente já vem adotando, então, que ele quer exercer a presidência, que ele quer exercer a sua liderança, que ele quer exercer o poder que o povo lhe otorgou para conduzir o país dentro dos princípios da democracia, dentro de todos os princípios que estão lá esculpidos na Constituição. Por isso, nessa fala, ele valoriza a Constituição, valoriza os valores democráticos, valoriza a liberdade e depois dessa fala, ele então se dirige com cautela aos apoiadores que ali estavam justamente manifestando essa mesma vontade. Então, o presidente, nesse tom, não traz nenhuma ameaça, porque é a Constituição realmente que deve reger o nosso Estado, que deve reger as relações do Executivo com o Legislativo e com o Judiciário, especialmente neste momento de enfrentamento da pandemia que vivemos. Tiago? Gotino, eu acredito no mais do que elementar, na verdade, porque não é nem a questão de acreditar, mas é analisar os fatos. Nós não podemos descontextualizar o que o presidente da República disse. Ele disse antes dessa manifestação, o povo está comigo e as forças armadas estão com o povo. Depois, e vamos lembrar, forças armadas, o que significa isso? A força, a possibilidade de violência, de imposição. Depois o presidente da República diz, nós não aceitaremos mais isso, vamos fazer cumprir a Constituição. Eu nunca vi ninguém na história recente do mundo, nos últimos 100 anos, claro, pelos livros, que não tenha dito isso. Pinochet disse isso, Hitler disse isso, Mussolini disse isso. Todas essas pessoas que tinham muito pouco apreço pela democracia. Eu e a Gisele, por exemplo, estamos aqui discutindo, às vezes de forma veemente, às vezes não. Mas nós somos amigos. Nós batemos papo, nós nos conversamos sempre, nos ligamos. Pô, estou com uma dúvida nisso, uma dúvida naquilo. É assim, é esse microcosmo que deve ser um demonstrativo do que é democracia. Discordamos, mas nos respeitamos. Eu não posso chegar aqui na CNN Brasil, no programa O Grande Debate, e dizer, Gisele, chega. A partir de agora, chega. Existem pessoas armadas que estão comigo. Ora, bolas. Seria possível isso? Seria tolerável isso? Nós não podemos admitir essa escalada que tivemos ontem. O presidente da República se reuniu no sábado com os três chefes das armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. vai à frente de uma manifestação que não foi espontânea, como ele está dizendo, nós sabemos, porque as coisas espontâneas têm acontecido uma vez por semana no Brasil. Não são espontâneas, são programadas. O presidente da República tem inteligência, não inteligência mental, mas a informação do que está sendo dito ali, reclamado ali, e depois vem dizer que chega. Gisele, o fato do presidente ter se reunido só com ministros militares, isso fala sobre esse atual momento, inclusive quando o presidente fala que o Exército está com ele? Em primeiro lugar, realmente, Tiago, adoramos discordar. Gotino, as forças armadas, elas devem ser analisadas com bastante cuidado, com muita cautela, por quê? Porque são as forças brasileiras que estão lá para proteger o nosso país. Então, nós temos que tomar o cuidado para não dar essa conotação de forças repressoras. Porque o próprio artigo 142 da Constituição diz que essas forças armadas lá estão e que o presidente é o chefe maior das forças armadas. Então, essa é uma reunião que deve acontecer, que é importante que aconteça. Da mesma maneira como o presidente fala com os seus ministros, é importante que ele fale com as forças armadas. E a menção às forças armadas é mais uma maneira do presidente de trazer a público algo que é importante que enfrentemos e é importante que seja analisado. Então, forças armadas não são forças repressoras, são forças de proteção, são homens que lá estão a serviço do nosso país, protegendo as nossas fronteiras, por vezes, inclusive, auxiliando em intervenções pontuais em estados, quando há necessidade de restabelecimento da ordem, de restabelecimento da lei. Então, é muito importante que analisemos as forças armadas sob esse aspecto e não de nenhuma maneira que o presidente tenha dito ou tenha, de alguma maneira, sugerido que iria lançar mão das forças armadas para qualquer outro intuito que não garantir a democracia, garantir a liberdade das pessoas e dar voz ao povo. Tanto que ele diz que as forças armadas estão com o povo. Ele exalta a todo momento de que o seu poder vem do povo e, como chefe das forças armadas, fez uma reunião. Não se trata de uma ameaça. O presidente fala, ele é espontâneo, ele, por vezes, fala de uma maneira que não é bem recebida ou bem compreendida. Ele mesmo, na sequência, vem a público normalmente e se explica ou se retrata ou, como na quinta-feira, na última live que ele fez, fiz um desabafo. Então, é muito importante que entendamos, nesse aspecto, o que ele quis dizer com as forças armadas. Acho que esse é o primeiro dos governos recentes que tem muitos militares da reserva compondo o governo, o que tem se mostrado extremamente positivo. O ministro Tarcísio, por exemplo, da Infraestrutura, se revela um ministro que tem auxiliado e muito nesse enfrentamento da pandemia. Da mesma maneira, o ministro Braga Neto e o general Helene e outros ministros que vêm auxiliando o presidente nessa retomada do nosso crescimento econômico e agora, neste enfrentamento da pandemia. Tiago? Vamos deixar uma coisa bem clara. As forças armadas, principalmente as forças armadas brasileiras, desde a queda da ditadura, que se inicia em 1985 e vai culminar com a Constituição de 1988, tem um papel exemplar e institucional. Como disse o general Vilas Boas, creio que tenha sido o general Vilas Boas, as forças armadas foram picadas pela democracia. Eu já usei até essa expressão aqui, sem citar esse general. Nós somos importantes ao redor do mundo, inclusive, como armas pacificadoras, como aconteceu no Haiti. O meu respeito pelas forças armadas, que seja muito claro, será sempre rígido, desde que não se tente, usando o bom nome das armadas de hoje, coagir, ameaçar. Porque o uso das armadas dentro do discurso político pode ser um dos grandes problemas. Eu, Gotino, me permita uma coisa aqui. Hoje você acabou de noticiar, morreu o poeta Aldir Blanc. E eu me lembrei agora há pouco de um poema dele, que eu não tenho de cor, então eu vou ler, que é um poema maravilhoso, que fala muito, se aproxima muito dessa coisa do presidente Jair Bolsonaro, de dizer uma coisa uma hora, depois ir na live. Vejam que maravilha e a minha homenagem a esse grande poeta. Áreas para a folha de Ficus. Ter coragem de olhar pela última vez e mentir calmamente. Quem sabe? Talvez, como se a última vez ficasse para outra vez. Então, essas ameaças que se colocam cada vez mais nas palavras do presidente da República, que é uma pena que nós tenhamos hoje a questão da arma e não dos poetas que vão se indo, e infelizmente, que particularmente me emociona muito, porque eu acredito, embora seja um pouco ranzinza, eu sou uma pessoa otimista em relação ao Brasil, eu fico muito chateado que todo dia haja esse tensionamento, que todo dia haja essas agressões. Eu fico chateado que o professor Ives Gandra faça uma leitura que a Gisele acabou, talvez não tenha percebido, acabou de dar a resposta sobre o que significa lei e ordem. Lei e ordem do artigo 142 não é para ser usado contra uma interpretação da lei, e sim para momentos de grave questões institucionais, não de discordância institucional, mas, por exemplo, a intervenção no Estado, onde bandidos estão queimando os ônibus, ameaçando por milícias o fechamento de comércio. A lei e a ordem que o artigo 142 deixa muito claro que é função das Forças Armadas reestabelecer, é com esse intuito. Ok. O presidente fala em não aceitar interferência, e diz que vai seguir a Constituição. Ele dá exemplos disso? Gisele, queria que você falasse sobre esta fala específica do presidente quando ele diz que não vai aceitar interferência. O presidente está muito inconformado com a interferência do judiciário nas suas decisões, especificamente na sua última decisão de nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, do doutor Alexandre Ramagem, que foi suspensa logo após a publicação da sua nomeação no diário oficial, e em ato subsequente, então, o presidente revogou essa nomeação e disse hoje de manhã, inclusive, que hoje será o dia em que ele fará a nova nomeação. Eu li artigos no fim de semana, doutor Ivesgandra Martins, doutor Pedro Serrano, publicaram artigos fazendo uma análise técnica jurídica e manifestando-se, contrariamente a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão monocrática, uma decisão em sede liminar, que suspendeu a nomeação do diretor da Polícia Federal, uma prerrogativa constitucional do presidente da República. Disse o doutor Ivesgandra Martins, não consigo encontrar nenhum dispositivo que justifique ao ministro da Suprema Corte impedir a posse de um agente do Poder Executivo por mera acusação de um ex-participante do governo, sem que houvesse qualquer condenação ou processo judicial a justificar. E essa, exatamente, é a questão, esse é o ponto de inconformismo do presidente, que acabou também sendo manifestado por esses apoiadores que vieram ao Palácio do Planalto, porque votaram no presidente, porque ele é o presidente de todo o país e porque ele tem essa prerrogativa. E este é um poder que, se for feito valer para outros juízes, eles, então, poderão influenciar ou mesmo impedir que gestores públicos façam nomeações que são suas prerrogativas com base em suposição antes do devido processo legal. Isso é bastante perigoso. Tiago, o presidente está inconformado com razão? Não, claro que não. Se ele estivesse inconformado, ele teria recorrido. Gente, é a regra do jogo. Isso que nos dá segurança. Se ele estivesse inconformado, ele não teria revogado o ato. O inconformismo é porque ele acha, quando ele afirma, eu sou a Constituição, é praticamente como o rei Sol que se dizia o Sol, como o faraó que se dizia o descendente dos deuses. O presidente Jair Bolsonaro não é a Constituição. Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica daqui, um progressista, não um conservador, um progressista, escreveu esse artigo já há muitos dias, foi muito criticado por parcelas progressistas e ele tem uma posição absolutamente como a minha, ele é contrário à interferência judicial. Mas superada essa questão, vamos colocar, a Gisele pode até explicar melhor como professora de Direito, preliminarmente, nós dividimos as coisas, preliminarmente eu sou contrário. Superado isso, tendo que discutir, é claro que o princípio da impessoalidade ficou duvidoso. Essa é a questão, havia o ministro de Justiça, Gisele, esse é o ponto, foi uma declaração oficial do Ministério da Justiça, não é o ex-ministro da Justiça que fez essa afirmação, foi o ministro da Justiça, porque ele ainda estava no cargo. Então vamos deixar isso claro, porque se estivéssemos falando do cidadão comum Sérgio Moro, que fez essa afirmação, concordo, concordo. Aí eu já sou, eu já pararia na preliminar, ou seja, sou contra a judicialização da política, mas também seria contra se um cidadão comum, comum eu digo sem o cargo, gente, não é que existem comuns e incomuns, sem o cargo. Ele fez uma afirmação ainda no cargo, então foi uma posição oficial do Ministério da Justiça. A decisão foi a decisão de cuidado, foi uma decisão de cuidado, não foi definitiva. E o presidente da República nem nos deixou discutir, porque imediatamente revogou o ato. Então vamos colocar os pingos nos is. Foi uma posição oficial numa entrevista coletiva do ainda em cargo Ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, podia o Supremo Tribunal Federal dizer vamos interromper isso? Poderia. Poderia, no mérito. Sou contrário à instigação, embora a peça do PDT, no caso, seja de um primor jurídico. Creio que a Gisele tenha lido, é muito bem fundamentada. Mas são coisas distintas que precisam ser explicadas. Tiago, chegou uma notícia agora que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai se reunir hoje com procuradores da equipe para avaliar a possibilidade de investigar quem são os organizadores dos atos de ontem no inquérito já aberto sobre o protesto anterior que pedia a volta do AI-5. A informação é da nossa analista de política, Basília Rodrigues. Vale lembrar que o inquérito está no Supremo Tribunal Federal e o relator é Alexandre de Moraes. Vou aproveitar essa notícia que acabou de chegar para colocar também no debate, porque a gente tem a manifestação que aconteceu ontem. A Gisele entende como uma manifestação de apoio ao presidente. Gisele, se fosse uma manifestação só de apoio ao presidente, iria necessitar de uma investigação? A investigação, ela é necessária para apurar condutas individuais de pessoas que podem ou não ter cometido crimes. Então, a investigação, ela avisa a apurar indícios de autoria e provas da materialidade. Da mesma maneira, o inquérito que foi instaurado para apurar as declarações do presidente, que o Tiago entende que tem presunção de veracidade, que se sobrepõe à resposta do presidente, que foi exatamente contrária ao que disse o ministro. Não falei isso, Gisele. Eu falei que não é presunção de veracidade, é porque foi ato de governo. Então, e que serve de fundamento para a decisão liminar do ministro. É justamente aí que nós discordamos. Sim, perfeito. Essa declaração do ministro Sérgio Moro, entendo que tenha sido respondida pelo presidente e que é o inquérito, e no bojo do inquérito, que já conta, inclusive, com um depoimento bastante longo do ministro Sérgio Moro, que deu declarações à revista Veja de que trouxe junto com esse depoimento provas e outros indícios, é lá que devem ser apurados todos os fatos, é lá que há de se verificar a autoria dos crimes, provas materiais, para eventualmente se instaurar, então, um processo judicial com todas as garantias constitucionais devido ao processo legal, ampla defesa e contraditório. Porém, os atos individuais de pessoas com vontades diferentes não podem macular uma manifestação que tinha um intuito pacífico, que nós vimos nas imagens, que eram pessoas ali que se manifestavam em apoio ao presidente. Ele, inclusive, recebeu e trouxe uma família para perto de si, vestida de amarelo, que ficou ali. O presidente teve essa cautela de não se aproximar como fez em outras ocasiões e conversou com as pessoas e disse, então, fez essas manifestações de exaltação da Constituição, exaltação da democracia e de que a Constituição deve valer para todos, numa menção, então, justamente dessa necessidade de harmonia e de não interferência excessiva de um poder sobre outro, especialmente se manifestando com relação a essa interferência do judiciário no executivo, que tem acontecido de forma bastante frequente. Tiago? Então, o ponto aí, Gisele, me parece que foi bem colocado pelo Gotino. Inclusive, Gotino, eu percebo nessas manifestações do presidente e também nas ordens que vão sendo dadas por todos os poderes verificadores da República, e eu chamo o Ministério Público de um poder verificador até passar a acusar alguém quando ele se torna parte, ou seja, interessada na condenação ou até na absolvição de alguém, vai se saber. Porque o Procurador-Geral da República pediu essa reunião com os subprocuradores, creio que sejam subprocuradores, não sei, ou procuradores de piso, para investigar os organizadores, não aquele pessoal que está ali, porque aquele pessoal que está ali tem o direito até que tentem atentar e discursem contra a quebra institucional. Isso é crime. Isso é inevitavelmente crime, nós sabemos disso. É só ler a Lei de Segurança Nacional. A questão é quem são os organizadores. Por quê? Vamos nos lembrar, se há organizadores, não é espontâneo, como disse o presidente da República. Cai uma primeira mentira se a Procuradoria chegar a essa informação. Segundo, a sistematização de condutas de aglomerações desse mote. Então, nós estamos diante da possibilidade de uma investigação, aí creio que possa ser feita até interna corpores, dentro do Ministério Público Federal, já que o Supremo Tribunal liberou a investigação por promotores de justiça e procuradores da República. São coisas distintas. Apenas promotores de justiça trabalham no Estado, nos seus Estados respectivos, e os procuradores da República na questão da União Federal. Então, o que nós temos aqui é um problema sério, que o Ministério Público, e aí é um ponto, Gotino, que me preocupa muito, porque quando falamos em segurança jurídica, muitas vezes nós falamos para o público e não explicamos bem o que é isso. Segurança jurídica, a alma mater da segurança jurídica, é uma coisa só. É que a lei seja sempre aplicada para todos no caso de ser aplicada. A lei não pode ser aplicada só para mim, quando convir, ou contra Gisele, ou contra você, Gotino, ou contra o Michel, nosso câmera aqui. Não pode acontecer isso. A lei é para todos. O Procurador-Geral da República está se manifestando agora sobre isso, e eu não entendo por que não fez antes, porque esses fatos já estavam ocorrendo, não uma, não duas, mas mais de três vezes. É óbvio que essas manifestações são organizadas. Por quê? Vejam as faixas. Eu sou absolutamente contra a criminalização de manifestantes e de organizações, contra ou a favor do presidente ou de quem quer que seja. Mas Gisele, quando uma manifestação se reúne para cometer crimes... Mas que crimes? Gisele, leia a Lei de Segurança Nacional... Falar palavras de ordem. Não, palavras de ordem, não. Se manifestar... Gisele, nós estamos falando de ato institucional número 5, Gisele. Não. Jornalistas foram caçados como animais. Jornalistas morreram pelas próprias gravatas. Gisele, nós estamos falando de quebras institucionais, de fechamento de congresso. Ora, bolas, só aqueles 2, 3 mil têm legitimidade? E os 100 mil votos de cada deputado? Por mais errados que estejam, muitas vezes? Ok, Tiago. O que é isso? Eu sou a favor da cidadania e do assenhoramento dos valores democráticos pela população. Somos um país jovem. Estamos experimentando essa vivência democrática, muito inclusive pós-lava-jato. Então, devemos essa transformação ao ex-ministro Sérgio Moro, que despertou na população essa curiosidade, essa vontade de se manifestar. As pessoas ganharam gosto pelas ruas. Aqueles que cometem excessos devem, sim, ser devidamente processados, com ampla defesa, contraditório e, eventualmente, serem punidos. Mas a criminalização generalizada das pessoas, das manifestações, é justamente uma repressão a toda liberdade que nós defendemos e que arduamente conquistamos. Gisele, não é isso que o procurador quer. E a segurança jurídica, Tiago, ela vem justamente nessa situação. Nós precisamos garantir que as pessoas possam se manifestar livremente e que aqueles que não se manifestam, mas que têm um propósito de violação de direitos ou de violação de leis, que sejam afastados, mas que não maculem, para que todos sejam tratados, então, como uma massa de manobra, ou todos como criminosos que vêm ali para atentar contra o Estado. Ao contrário, eles estão ali se manifestando pelo Estado, pelas instituições e os excessos, Tiago, eu acho que esses excessos, sim, eles devem ser contidos. Essa influência demasiada de um poder no outro, ela deve, sim, ser reprimida. Isso é que traz insegurança jurídica. Gisele, vamos nos lembrar de uma coisa. O procurador-geral da República falou sobre as organizações, porque sistematicamente está se pedindo fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, e retorno de algo que Ulisses Guimarães, quando promulga a Constituição, diz, nós temos horror. O ato institucional número 5, tirantes às torturas, os atos físicos contra o adversário, e um dia nós podemos até que falar sobre torturas, tem coisas horrendas, horrendas que ocorreram naquele regime. Tudo isso é a ideia de quebra institucional. As pessoas que foram lá apoiar o presidente da República estão no seu total direito. É um livre exercício da opinião, da manifestação e da reunião. O da reunião, na pandemia, me parece até bastante inadequado, mas vamos falar em termos normais. O ponto aí é quem, de forma organizada, está gerando desconfiança da Procuradoria-Geral da República, Aras, que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, ou será que vai acusar o Aras de ser espião daqui a pouco também? Porque compararam já o Moro com o 007, era só o que me faltava. Agora vem o Aras também, olhando para isso e falando, isso é ilegal, esses pedidos das faixas são ilegais. Agora, nós vamos somar isso, as palavras sobre força do presidente da República, esse é um filme ruim, Gisele, filme ruim e fora de época, como já disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Tiago, deixa eu aproveitar a sua fala, então, para colocar no debate Sérgio Moro. Sérgio Moro foi chamado, nesse final de semana, de Judas e de espião. Como é que você vê esses... Gisele, principalmente agora falando, depois eu passo para o Tiago. O Sérgio Moro era um pilar desse governo e agora foi chamado, no final de semana, de Judas e também de espião dentro do governo. Gisele. O ex-ministro Sérgio Moro teve uma saída muito impactante do governo, no momento em que já vivemos uma pandemia. As suas declarações foram bastante contundentes, tanto é que geraram este inquérito, que inclusive apura também possíveis crimes cometidos pelo próprio ministro. Há até aí uma dúvida jurídica de qual seria a forma como ele foi depor ontem, porque se são apurados crimes que, em tese, poderiam ter sido cometidos pelo presidente e também pelo ex-ministro, como é que ele faria um depoimento que poderia até produzir provas contra ele mesmo. Então, essa saída impactante do ministro abalou todas as pessoas e há, então, quem esteja se questionando e quem esteja questionando o porquê do ministro ter tomado essa atitude, haja vista que, realmente, um dos principais pilares do presidente é justamente o combate à corrupção, nesse ponto, inclusive, feliz na substituição pelo atual ministro da Justiça, que também tem, inclusive, dissertação de mestrado e tese de doutorado nessa área de combate à corrupção. Então, é natural a indignação, o inconformismo e, de novo, mais uma vez, sou contrária a calar manifestantes em nome da primazia de valores democráticos. Isso me parece incoerente. Precisamos, então, analisar caso a caso, mas as pessoas devem ter, inclusive, a garantia de se manifestarem, contrariamente ao ministro Sérgio Moro e fazendo essas comparações a ele, sem que isso seja, de nenhuma maneira, criminalizado, a não ser que haja, efetivamente, uma violação de lei. Tiago? Lutino, essas pessoas funcionam assim. Se falarem mal do governo ou de qualquer ato do governo e estiverem de vermelho, são petistas. Por exemplo, a Gisele aqui corre o risco de ser taxada de petista. A lógica dessas pessoas é essa. É essa. Quando, é até muito engraçado, vamos brincar de um trocadilho aqui, né? O presidente da República, ele tem o apoio dos evangélicos. Quando ele chama alguém de Judas, no caso Sérgio Moro, e ele se chama de Messias, bom, ele é alçado a uma categoria bíblica que ele deve estar louco para ser alçado. Eu não entendo, de fato, como. Como? Primeiro, as agressões se tornaram comuns. Nós estamos banalizando a ignorância. Nós estamos, cada dia mais, banalizando a ignorância. O ex-ministro Sérgio Moro está sendo acusado de Judas. Judas, aquele que beijou Cristo para mostrar para os centuriões quem era o líder das manifestações ali em Jerusalém. O galileu que estava em Jerusalém. O que leva depois ao julgamento de Cristo, que nós sabemos no que deu. Depois, ele é acusado de espião, que é exatamente o que algumas categorias da esquerda afirmavam que Moro era, que era um espião da CIA contra o socialismo na América do Sul. Ou seja, essas pessoas não estão legais da cabeça. Eles estão agora praticando todos os mesmos atos de quem eles mais odeiam, que é a esquerda de excessos, a extrema esquerda. Então, vamos tomar cuidado com essa escalada. O depoimento de Sérgio Moro, depoimento longo. O ministro Sérgio Mello deu cinco dias, foi feito no sábado, o que é incomum. Mas, diante do prazo, não é, não soa tão incomum. O ministro Sérgio Moro, a Gisele colocou uma questão aqui, ele vai prestar um depoimento que pode o incriminar? Esse é um ponto jurídico muito interessante. Muito interessante. Porque, de fato, sou estranho que ele, que não está sendo acusado, não foi indiciado por nenhum crime, ele pode revelar informações que demonstrem que ele prevaricou? Na minha opinião, ele poderia, Gotino, só terminando cinco segundinhos, ele poderia silenciar sobre esses fatos, dizendo, a partir daqui não vou, posso me auto-incriminar. A consequência é política. Se ele diz, não falarei mais porque posso me auto-incriminar, para o direito e para o julgamento, isso não serve para nada. Mas, politicamente, todos nós sabemos o que significa. Quando é chamado de Judas, Moro responde, há lealdades maiores que as pessoais. Queria que vocês debatessem essa fala de Sérgio Moro. Há lealdades maiores que as pessoais. Gisele. O que eu entendi é que o ministro está querendo dizer que a lealdade dele maior é para com as instituições, para com o Brasil, para com o comprometimento, o compromisso dele com o combate à corrupção e com o compromisso dele que, ao assumir o ministério e durante todo o período em que seguiu na condução da pasta de ministro da Justiça, que buscou fazer o seu trabalho da forma mais correta, escorreita possível. O ministro Sérgio Moro é tido pelos seus pares e é conhecido por ser uma pessoa extremamente séria, extremamente cautelosa, extremamente dedicada ao seu trabalho. Tanto é que, nas próprias entrevistas em que ele concedeu, que foram poucas entrevistas dadas ao grande interesse de toda a mídia e na divulgação de informações e obtenção de informações sobre esse depoimento, ele foi extremamente contido e extremamente cauteloso. Eu tenho certeza que o ministro tem absoluta convicção de quão é importante que ele seja sereno e que ele se mantenha muito reservado. Por quê? Porque realmente este é um inquérito de extrema relevância e de grande interesse para o Brasil, que pode sim trazer desdobramentos até surpreendentes para todos nós, a depender do que ele apresentar de declarações e, principalmente, de provas nesse depoimento. Então, eu acredito que o ministro, mais uma vez, manifestou seu compromisso com as instituições. Tiago, existe lealdade e lealdade? Não, lealdade é uma só. Lealdade, definitivamente, é uma só. A lealdade é aquilo que nasce da criação de laços. Vamos analisar a lealdade de forma muito mais ampla. O que é a lealdade? É eu ser fiel ao meu compromisso, eu ser fiel ao que eu penso. A lealdade é ser fiel às regras do jogo. A lealdade não pode ser vista de uma forma muito restrita. Nós temos que analisar a lealdade dentro de toda a circunstância. Ortega e Gasset dizia, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu não sei o que aconteceu com o ministro Sérgio Moro, não sei o que aconteceu com o Bolsonaro. Estou quase com dó da Gisele de ter que defender o Bolsonaro e o Moro ao mesmo tempo, porque os dois estão em guerra. Os dois estão em guerra, um sendo chamado de Judas e o outro sendo chamado de criminoso. É uma situação muito complicada nós fazermos a análise. Por quê? Sérgio Moro é fiel a quê? Ao projeto de poder que ele tem, nós sabemos que ele tem? Por exemplo, nós sabemos que hoje Sérgio Moro é um dos maiores ativos políticos do Brasil. Nós sabemos disso. Todos os partidos o querem. Mas Sérgio Moro, ele também é fiel à lei? Mas e se ele prevaricou? Por que ele silenciou por muito tempo para falar sobre crimes que podem ter ocorrido há semanas ou há mais de mês? E o presidente da República é fiel a quem? É fiel a quem? As instituições? Não parece. Então nós temos um problema muito sério aí, que é, vamos também debater o que é lealdade? Acho importante, dentro de conceitos de cidadania e dentro também de conceitos pessoais. Mas o que nós estamos é dentro de uma batalha política, como poucas vezes se viu. Nós vimos a traição, porque Judas é acusado de ter traído o Messias, não o Jair, o Jesus. E ter levado o Jesus à morte. Moro, sendo o Judas, ele é leal a quem? Para ter traído aquele que o alçou a ministro da Justiça e que o alçaria ao Supremo Tribunal Federal. A quem Moro é fiel? Eu não sei. Eu não sei. O inquérito policial vai dizer, eu gostaria, aí é uma questão de cachimbo que entorta a boca, Gisele vai me entender. Eu sou criminalista, eu gostaria que os dois fossem inocentes, não inocentados, gostaria que os dois fossem inocentes, tivessem errado, mas sem esbarrar na lei penal e que pudéssemos caminhar. Mas, não me parece que esse inquérito policial vai ter esse fim, porque Sérgio Moro volta às cargas nesse momento. E Jair Bolsonaro aumenta as cargas. Quanto mais explosão, menos nós ouvimos com calmaria o som que está sendo tocado nesse inquérito. Bom, vamos para o tema 3. Pergunto a vocês, São Paulo tem trânsito nesse momento? O que vocês acham? Não deveria por conta do isolamento. Tem, tem trânsito. A cidade de São Paulo... Concordamos nisso, hein, Tiago? Concordamos nisso, porque é fato. Olha essa imagem, ó. São Paulo tem bloqueios parciais em avenidas nesta manhã e tem blitz sanitária em andamento em vários pontos. Olha essa imagem da nossa equipe, agora há pouco. Essa é uma imagem de poucos minutos. E o objetivo é fazer com que as pessoas não saiam de casa porque sabem que tem trânsito nas proximidades. Blitz, qual é a opinião de vocês sobre esta blitz? Começo com você, Tiago. Gotino, eu vou ser bem claro, direto e talvez até um pouco mais ranzinza do que o habitual. Esse é o povo que gosta do AI-5. Gente, não é para sair de casa, a não ser que você faça um trabalho fundamental à nação. Alimentos, produção de insumos, segurança. Gente, vejam só que imagem tétrica. Que imagem tétrica. Era para as pessoas, isso era, Gotino, para desincentivar as pessoas a saírem de casa. Elas saíram e ficaram na fila. Você concorda com a medida? Eu concordo com a medida, é claro, Gotino. E se tem um médico dentro de um desses carros? Esse é o problema. Os que não são médicos estão atrapalhando o médico. Ok, deixa eu perguntar para a Gisele a opinião dela sobre o tema. Temos uma cidade extremamente populosa e pessoas que moram muito distantes dos locais de seus destinos. Não temos como saber se todas essas pessoas que lá estão, não estão efetivamente se deslocando por absoluta necessidade. Porque o trânsito em São Paulo, ele é bastante comum, bastante frequente. E havendo um bloqueio, há sim um acúmulo de veículos. Gisele, você imaginou se todo mundo que está ali fosse médico, enfermeiro? Que beleza que ia ser o Brasil. Médico, enfermeiro, pessoas doentes com outras colestias que estão indo para o hospital. Que estão travadas no trânsito porque tem pessoas que não são. Jornalistas. Então, existem uma série de pessoas que podem estar ali e não temos como saber se os que lá estão, estão indo passear. Até porque foi amplamente divulgada a medida sanitária. Acho que a medida sanitária é extremamente relevante, a conscientização é relevante, mas há que se realmente verificar se não há a necessidade de todos esses deslocamentos, de todas essas pessoas. É que não tem como saber, né, Gisele? Não, não tem como saber. Exatamente por isso que é importante se ficar. Sabe o que eu não entendi? Esse negócio de uma faixa só. Gente, ou libera tudo ou as pessoas não podem sair de casa. Agora, criar trânsito, criar esses dramas, esses problemas para os profissionais, essenciais. Informação, segurança... No meio do grande debate, Breaking News CNN já com o nome do novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre. Rolando Alexandre de Souza é o novo diretor-geral da Polícia Federal, ele que atua na ABIN, braço direito de Alexandre Ramagem, acaba de ser decretado no diário oficial o nome do novo diretor-geral da Polícia Federal. Você está lendo ali o presidente da República no uso da atribuição e aí embaixo o nome de Rolando Alexandre de Souza. Você que acompanha a CNN, a gente vai trazer mais informações para você que acompanha a nossa programação. Vamos trazer também este nome para o grande debate que acontece neste momento. Para você entender quem é o Rolando Alexandre, ele trabalha na ABIN, braço direito de Ramagem, e ele era um dos três nomes cotados para assumir. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já tinha informado ontem que faria esta nomeação hoje. Vale dizer que Ramagem, ele assume o comando da Polícia Federal. O presidente avaliava já indicar este nome para chefiar a instituição. Ele estava trabalhando até ontem como secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Investigação, a ABIN. Rolando, como eu destaquei agora há pouco, é muito próximo de Ramagem, que é o diretor-geral do órgão. Portanto, nós já temos aí o nome do novo diretor-geral da Polícia Federal. Dentro de instantes, nós vamos à Brasília com os nossos analistas e vamos também falar com os nossos repórteres. Basília Rodrigues, você destacou que Rolando Alexandre era um dos principais nomes para assumir o cargo. Exatamente. Esse nome estava sendo criticado aí nos bastidores, Gotino, por quem queria a indicação de um delegado de uma geração mais antiga dentro da Polícia Federal. O Rolando Alexandre, ele hoje é braço direito do Alexandre Ramagem, que era a primeira opção do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. Ele trabalha, ele, delegado federal da PF, trabalha dentro da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, portanto, dentro do Palácio do Planalto. Essa indicação foi classificada, assim, por quem é crítico no bastidor, como um cavalo de pau do Palácio do Planalto, não conseguindo indicar Ramagem devido ao bloqueio judicial, a decisão das justiças de suspender a nomeação. Então, o presidente optou por um nome muito próximo de Ramagem, seu braço direito. E há também aí, e é algo que a gente vai questionar ao Palácio do Planalto, a disposição de manter o Rolando Alexandre numa espécie de interinidade. É como se ele ocupasse um mandato tampão até que as condições para a indicação de Ramagem estejam restabelecidas. E aí, o presidente Jair Bolsonaro confirmaria o que ele já chamou de sonho, de ter o Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Essa troca ocorre num momento super importante, tanto para o governo quanto para as questões nacionais. A gente vem aí de um fim de semana não só de manifestações tidas antidemocráticas aqui em Brasília, mas também de depoimento do ex-ministro das Justiças, Sérgio Moro, que reforçou as acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, citou o nome de ministros, tudo isso numa oitiva feita por policiais federais e também procuradores da República. A partir de hoje, essa Polícia Federal passa a ser comandada por um nome indicado diretamente pelo presidente Jair Bolsonaro, portanto, Rolando Alexandre, muito próximo do número um, do principal nome, de quem Bolsonaro queria mesmo, que é Alexandre Ramagem. Olha, o André Espigariol já vai trazer mais informações para a gente direto de Brasília. Na sequência, eu quero a opinião do Tiago Anastácio e da Gisele Soares aqui no Grande Debate sobre esse tema. André Espigariol, você. Oi, Gotino, estou aqui no Ministério da Justiça, por aqui a gente viu uma movimentação pouco usual de vários policiais federais, inclusive entrando no Ministério da Justiça hoje pela manhã, o Ministério da Justiça esse que assinou conjuntamente com o presidente Jair Bolsonaro o decreto, então, que nomeou o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre. Gotino, a gente lembra também, que vínhamos reportando isso ao longo da semana passada também, no final de semana, que o Palácio do Planalto tinha pressa para nomear um novo nome para a diretoria-geral da Polícia Federal após a saída de Maurício Valeixo, porque quem estava no comando da Polícia Federal era o diretor executivo da Polícia Federal, Disney Rossetti, que havia sido indicado por Sérgio Moro e ali no Palácio do Planalto era visto como não só um aliado de Sérgio Moro, também um aliado do ministro Alexandre de Moraes, era visto como próximo ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, então ali no Planalto existe uma pressa para, enfim, definir um nome que sucederia Maurício Valeixo na diretoria-geral da Polícia Federal. Voltamos aos estúdios. Muito bem, André. Leandro Narlok, a sua análise sobre este novo nome, Rolando Alexandre, novo diretor-geral da Polícia Federal. Leandro. Olha, Gotino, me parece que o presidente Bolsonaro trocou um Alexandre por outro, mas continuou com a sua mesma, com a sua, com a decisão anterior. Como a Basília já adiantou, o novo diretor da PF é muito amigo, é braço direito daquele do Ramagem, que o Bolsonaro tentou indicar. Ontem nós especulamos que, quando o Bolsonaro disse na sua live no Planalto que ele não admitiria interferências no executivo, que ele insistiria na nomeação do Ramagem. Não foi o que aconteceu, preferiu aí pegar um substituto muito parecido com o seu primeiro nome. Está aí, Leandro Narlok. Deixa eu trazer agora, então, o Tiago Anastácio e a Gisele Soares do Grande Debate para esse tema, obviamente. Rolando Alexandre, novo diretor-geral da Polícia Federal. Notícia que acaba de chegar. Trouxemos aqui no Breaking News CNN. A sua avaliação deste nome, Tiago? Gotino, é um delegado de Polícia Federal experiente, que trabalhou na Agência Brasileira de Inteligência, nosso antigo SNI, que tem como batismo o semideus Argos, ou seja, olhos sempre abertos. É uma decisão, Gotino, bastante complexa do presidente. O presidente, mais uma vez, estende a corda e a afrouxa no dia seguinte. Por quê? Ele poderia, hoje sim, ter cometido a ilegalidade, e aí eu vou falar sobre isso, de nomear novamente com a Ramagem. E ele, imediatamente, poderia ser visto como o cometedor de um crime contra a segurança nacional ao desrespeitar a Ordem do Supremo. Mas a ordem ainda vige? Esse é um ponto, não é, Gisele? Pois é. A ordem ainda estaria de pé no mandado de segurança, sem o ato coator? É complexo o tema. Deixa eu perguntar a opinião da Gisele sobre este nome, Rolando Alexandre, novo diretor-geral da Polícia Federal. Uma boa escolha, uma boa decisão do presidente, justamente para fugir dessa discussão, se Alexandre Ramagem, numa nova nomeação, ainda estaria sob os efeitos daquela suspensão, daquele outro processo, ou não. Se seria necessário um novo processo judicial com um novo pedido de suspensão, então, uma nova decisão liminar para uma nova nomeação da mesma pessoa. Rolando Alexandre já era um nome cogitado, vem, então, mais uma vez, trazer segurança jurídica, uma nomeação de uma pessoa que reúne os requisitos objetivos para ocupar o cargo, alguém que já desempenha uma função de confiança junto à Bintam, portanto, uma pessoa que passa pelo crivo desta competência legal e competência funcional, e que agora, então, assume a Polícia Federal dentro da prerrogativa do presidente de escolha. Bom, fiz questão de trazer a opinião de vocês, peço desculpas pela interrupção por conta do Breaking News, e peço desculpas que hoje não teremos os argumentos finais, porque a gente vai seguir nesse Breaking News, nessa cobertura, com esse novo nome. Temos repercussão, temos as análises também. Quero agradecer a presença de vocês hoje com dois debates, o grande debate, e um um pouco mais cedo, também com temas relevantes, vai ser assim na CNN. Obrigado, Tiago. Obrigado, Gisele. A gente segue. Bom dia para vocês.